Um apostador esportivo deve ter outros tipos de investimento? Nesse vídeo nós vamos debater sobre esse assunto. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe que like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes. Aqui no meu canal no YouTube, mais de 118 mil inscritos e mais de 10 milhões de visualizações. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado todos os dias, todos os dias, todos os dias. No meu canal free no Telegram, mais de 45 mil pessoas lucrando diariamente na faixa com as entradas que eu mando lá. Digita trader Edivan Cervantes no Telegram que você me encontra lá. Compartilhe palpites, também análises e também outras coisas para que a gente possa cada vez mais agregar a comunidade BT. Beleza? Antes de começar, quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa de apostas sensacional, top demais. Inclusive tem um dos diferenciais que é a Ultra Odd. É uma Odd turbinada, muito mais vantajosa do que a própria concorrência. Vale a pena você conferir e comparar. Vai ficar um link aqui na descrição, onde você fazer o seu cadastro. Somente o cadastro, através desse link, você vai ganhar R$ 5,00. R$ 5,00 pelo cadastro, para você poder acompanhar a casa, olhar, se você gostar e você faz os seus investimentos. Beleza? Muitas pessoas me perguntam se um apostador profissional tem que ter outros tipos de investimento, outro tipo de renda. Minha resposta é sim. Por quê? Porque você que é apostador, você que tem uma renda extra ou uma renda principal com apostas esportivas, você nunca deve somente ter todos os ovos de uma cesta. É muito importante você diversificar. É muito importante você ter outros leques, outras formas de você conseguir ser uma pessoa lucrativa, também absorvendo outros mercados. Por que isso? Se você não diversifica o seu capital, vamos imaginar que você é uma pessoa que só trabalha num CLT, no mercado convencional. Você só tem essa única fonte de renda. E porventura você perde o emprego, porventura você fica doente e você não tem mais aquela renda que ela é a única sua. O que acontece? Você fica à mercê de uma única fonte, de uma única situação. A mesma coisa acontece se você é uma pessoa que só tem apostas esportivas com uma renda extra, que sua única fonte de renda extra é a apostas esportivas ou até mesmo uma fonte principal. As apostas esportivas é um mercado muito lucrativo? Sim, com certeza. É um mercado extremamente lucrativo para que você possa ali ter os seus ganhos. Mas é muito importante, muito importante mesmo, você ter outros tipos de investimento. Por exemplo, investindo, no caso, em criptomoedas, em forex, em índice, em moedas. Então é muito importante que você analise, analise também diversas, diversas metodologias. Você pode investir em um negócio próprio, físico, você pode investir o seu capital em um negócio online, você pode investir através de ações, entre outras questões. Então é muito importante você acabar ali tendo outros tipos de investimento, outros tipos de leques para você trabalhar. Por quê? Porque imagina só, se você tem cinco fontes de rendas, certo? E uma fonte de renda te dá mil reais por mês, a outra te dá dois mil reais, a outra te dá três mil reais, a outra te dá quatro mil reais, a outra te dá cinco mil reais. Cinco fontes de rendas ali para você. Aí vamos imaginar que a fonte de renda que te oferece ali três mil reais acaba não tendo mais. Você continua tendo quatro fontes de rendas. Vamos supor que a que te dá dois mil reais, você acaba perdendo, você tem mais três fontes de renda. E aí a segunda, a primeira, você vai ter sempre um leque de opções, você vai ter sempre de outras formas de trabalhar e você vai poder, por exemplo, a uma não deu certo, você vai conquistar a outra, fazer uma outra. A duas não deu certo, você vai pegar e ir para a outra. Então é muito importante que você diversifique, diversifique. Eu, como é que eu diversifico as minhas fontes de renda? Hoje eu trabalho numa corretora, trabalho numa corretora a Zero Markets, a Zero Markets é uma corretora sensacional que lá me dá opções de trabalhar com Florex, mini índice, dólar, moedas, cripto, ETFs, entre outras questões. Então vale a pena você conferir, vale a pena você conferir. Caso você tenha interesse, vai ficar um link aqui na descrição para você acompanhar lá a Zero Markets. E uma coisa muito importante de falar da Zero Markets é o seguinte, que eles estão com um bônus de 100% a partir de 100 dólares. Então assim, você investiu 100 dólares, você já ganha mais 100 dólares para você operar. E é muito fácil, muito simples você ter as operações lá da Zero Markets. Tem suporte, suporte de 24 horas ali, o saque é sem burocracia, então você fez ali as suas operações, teve o seu rendimento, já pode sacar via Pix, cai na hora. Os depósitos também são via Pix, que cai lá no seu saldo, na sua bolsa, na sua carteira, na verdade, de maneira automática. Então vale a pena você conferir. Eles estão com essa modalidade agora, esse bônus para a Copa do Mundo, que você investindo a partir de 100 dólares, você já ganha 100 dólares ali para começar a operar e transformar aquilo em valor também, beleza? Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês, beleza?